Socorro gente, vem alguém aqui me ajudar Isso aqui eu já desfiz a minha mala ontem, mas tá tudo muito bagunçado ainda Então eu resolvi gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como que eu arrumo o meu quarto E é uma coisa que a gente sempre tem que fazer né, quem mora com os pais, os pais estão sempre Ai vai arrumar o quarto, a cama, o seu guarda-roupa tá uma bagunça Então vamos lá, vem comigo, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra participar sempre dos vídeos Comentar bastante, clicar no gostei, tá rolando sorteio por aqui No especial Jana Todo Dia E vamos lá gente, não sei pra onde eu começo Então vamos lá, estou aqui na dignidade Eu não passei nada de maquiagem, tá? Esse vídeo é íntimo, assim, é só pras amigas, só pra compartilhar mesmo o que que eu tô fazendo Então eu gosto de arrumar primeiro a cama Essas roupas eu tudo levei pra viagem, eu ainda tenho que separar o que que eu tenho que colocar pra lavar ou não Eu já coloquei umas coisas pra lavar, mas essas daqui eu tô em dúvida Aí primeiro eu vou arrumar a cama Então vamos começar gente, eu gosto de começar arrumando a cama, tá? Porque daí eu deixo ela arrumadinha e se eu precisar deixar alguma coisa apoiada na cama eu deixo Então eu gosto de começar por aqui Aí eu gosto de colocar sempre o lençol assim ó, por baixo do colchão Porque daí a noite, quando a gente tá dormindo, não sai, sabe? O lençol e a colcha não ficam todos assim amontoados e ele fica bonitinho aqui na cama Já coloquei o edredom, ele não combina muito com a minha roupa de cama, né? Mas dá pra ver Então todo mundo sabe arrumar a cama, né? Eu só arrumei pra ficar bonitinha, coloquei as almofadas E agora vamos pra parte mais difícil que é a penteadeira Esse daqui é o meu pijama, então eu gosto de colocar aqui no cabide do ladinho Que é algo que eu tô usando todo dia Os cabides eu vou deixar separado também e eu vou começar guardando as roupas Então eu vou separar primeiro as roupas sujas que eu tenho que colocar pra lavar Tem umas que eu levei, mas não usei, então eu vou guardar Essa daqui eu só usei um dia à noite, então não precisa lavar Então agora eu vou pegar essas roupas sujas e já vou colocar lá no cestinho perto da máquina Que ficam as roupas sujas pra depois já colocar pra lavar, né? Vem comigo Aí agora eu vou colocando nos cabides os vestidos Porque eu tenho uma parte aqui do meu guarda-roupa que eu separo só com vestido E eu acho bem legal, fica a dica pra vocês na hora de procurar alguma coisa pra usar Fica mais fácil também Eu gosto de separar por cor, mas ele não tá assim muito separado Tá tudo muito colorido, né? Mas fica a dica aí pra vocês separar por cor também, ajuda muito na hora de se vestir Os shorts eu guardo aqui nesse do meio Tá um pouquinho babuxado, sabe? Não sou um exemplo, tá? Eu devia ter um lado mais bonitinho, mas aqui a vida é real Então eu gosto de guardar os shorts aqui em cima E aí tem essa parte aqui, ó, que eu guardo biquínis e roupas de praia Então, aqui dentro dessa caixa tem os biquínis Tem alguns que já foram lavados Porque a minha mãe foi catando da mala, sabe? Que já tava agoniada de ver as roupas lá E esse daqui, que é uma saída de praia, eu guardo por cima Esse daqui é da Tassi, ó, da linha da Tassi, eu adoro Então se você tem um quarto pequeno como o meu E não tem muito espaço pra guardar as coisas É legal você pegar uma caixa e guardar as suas, assim, peças específicas Como eu fiz agora, roupas de praia, biquíni Então fica tudo guardado numa caixinha Porque a gente não usa o ano inteiro, né? É só numa época específica do ano E aí fica ali guardadinho e protegido Olha só o que eu achei aqui Lembranças de bonito Quero ver se você já assistiu o vlog, hein? Se você ainda não viu, dá tempo de assistir É só clicar aqui em cima no izinho de informação Que você vai poder assistir E eu adorei, achei muito fofo Eu usei muito esse daqui Esse bonequinho aqui, eu sempre jogo ele pra lá E aí, tem esses daqui, ó Que eu levei na viagem, que são necessários E eu já esvaziei ontem E eu preciso guardar Então eu tenho um espaço no meu guarda-roupa Que eu guardo tudo isso daqui Que é lá em cima e o Thiago vai ter que me ajudar Olha lá, gente Aquela bolsinha rosinha de sorteio, hein? Tá rolando Não esqueçam de participar Obrigada, amor A mochila eu esvaziei também ontem Já não tem mais nada Eu vou deixar ela fechadinha Eu ganhei sua mochila ontem Ainda não sei onde eu vou colocar Mas é legal colocar, assim, em algum lugar Que você sempre tem acesso No meu caso, eu tenho esse meu cabideiro Eu comprei lá na Tokstok Eu quis comprar, assim, de uma cor diferente Pra dar um destaque no quarto E aí eu sempre gosto de colocar bolsa Pijama, aqui, coisas que eu uso no dia a dia E agora tem essa necessaire de maquiagem Que eu ainda não desfiz Então aqui na minha penteadeira Já tem vários vídeos sobre a penteadeira e tal Eu gosto de separar tudo bem bonitinho Os pós no lugar do pó O BB Cream no lugar, né? Dos BB Cream e base E aí eu gosto de deixar tudo bem arrumadinho Daí quando eu volto de viagem Eu só vou colocando cada item em seu lugar Máscara de cílios e lápis nessa outra gaveta E tá pronto, gente Já guardei tudo E agora eu preciso guardar essa outra necessaire Mas calma que tem mais coisa Mais necessaire pra esvaziar Essa daqui Acho que é de acessório Eu levei isso tudo de acessório pra bonito E não usei nada Esse outro saquinho é de produtos pra cabelo Que eu também preciso esvaziar Então também é legal você ter sempre um espaço Pra guardar os seus acessórios Eu tenho essa caixinha que eu guardo todos os colares Aqui na de cima eu guardo os brincos e as pulseiras E aí só sobrou uns brinquinhos pequenininhos Que eu guardo em outro lugar Eu tenho essa caixinha que eu guardo acessórios pequenininhos Então esses brincos menorzinhos Eu sempre gosto de guardar aqui Fácil depois de achar quando a gente precisa Nessa caixinha, inclusive fui eu que fiz E pronto, antes tinha umas florzinhas Só que o Fred mordeu, arrancou e ela ficou assim Aí pra não mostrar o rasgadinho Eu coloco esses dois negocinhos aqui em cima pra enfeitar Agora, essa daqui são coisas que eu levei pro cabelo na viagem Então tem shampoo, condicionador, matizador Tem até bronzeador que eu nem usei Nessa parte aqui do meu guarda-roupa Eu coloco os meus cremes e coisas de cabelo Que eu não tenho onde colocar Daí eu deixo ali guardado Este berry eu levei na viagem também Esse daqui é mara, gente São esses snacks Eles vêm numa caixinha, várias opções É bem legal de levar pro trabalho, pra escola, pra faculdade Porque é uma opção de lanchinho rápido e saudável, né Eu tenho ponte de desconto lá, hein É de Ana Tafarel com dois F's Se vocês forem comprar, usem o ponte de desconto Essa outra necessária eu guardei alguns batons A pessoa achou que ia ir pra um evento assim Mega importante, não pra eu bonito, né Levou várias cores de batons Nem pra jantar eu passava, sabe Porque lá é muito roots, good vibes Não sei se vocês perceberam Mas eu tenho vários desses saquinhos E é legal pra você guardar pra levar pra viagem Ou pra guardar alguma coisa importante Normalmente vem acessórios, bolsa, sapatos Então não joga fora Guarda, porque quando você, por exemplo, vai viajar Você consegue guardar Eu gosto de guardar roupa íntima nesses saquinhos Gosto de separar looks específicos E colocar em saquinhos assim que são maiores Então ajuda bastante E depois da viagem é só dobrar E eles são bem compactos também Então fica a dica E pra economizar espaço também é legal Colocar as necessárias pequenininhas Dentro das maiores Isso tudo ajuda a economizar espaço Quem tem quarto pequeno como eu Me entende, né Nossa, é muito boa essa sensação, né De tudo limpo Mas eu tirei tudo que tava aqui na penteadeira Só que falta tirar o pó, sabe Porque eu passo a mão assim Eu vejo que tem bastante pó Então eu já peguei um paninho E eu vou tirando o pó aqui da penteadeira A gente tem que viver num ambiente gostoso Limpo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi mais rapidinho Só pra mostrar como eu cortava uma bagunça E compartilhar algumas dicas de organização Eu acho que a principal dica É sempre que você terminou de fazer alguma coisa De usar alguma coisa Sempre guardar na mesma hora Porque senão vai acumulando, acumulando E fica assim Que nem tava no meu quarto, sabe Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar muito no gostei É super importante Então não fecha o vídeo Sem antes clicar no gostei pra mim, tá bom E se você tá chegando agora Não esqueça de se inscrever Clicando no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo Ou aqui embaixo Assim você vai ficar pertinho de mim Tá rolando vídeo todos os dias no mês de março E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão enorme E até amanhã Tchau 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 Tchau